Há um passado no meu presente, o sol bem quente lá no meu quintal Toda vez que a bruxa me é som do ministro da mão Matuto, pé rachado, ignorante Esses e outros tantos adjetivos são dados, ainda hoje, aos jovens que vivem no campo Não é de hoje que escutamos esses tipos de coisas Vem de tempos atrás e há de se confessar que ainda vai demorar muito para acabar Acabar ou não Educador do grupo de informática, comunicação e ação local, geral Trabalho no projeto Agentes de Desenvolvimento da Comunicação Que vem mudando a realidade de muitos adolescentes e jovens Da Mata Norte, Sul e a Grécia Sete Intrional de Pernambuco Que sofre com a falta ou a precariedade de políticas públicas Ao chegar no primeiro dia de encontro Me deparo com pessoas caladas, cabisbaixas e bastante tímidas Por alguns dias de convivência, essa realidade muda E o que é bom, para melhor, eles começam a participar ativamente das atividades oferecidas pelo projeto Falam, trabalham em grupos e olha só, filmam e tiram fotos Tudo isso para a produção de um documentário que é produzido dentro de suas realidades e por eles mesmos E é a partir desses momentos que para a maioria deles ainda eram inéditos Começam a sonhar, a ter melhores perspectivas de vida Se antes esses adolescentes e jovens pensavam apenas em concluir o ensino médio e formar uma família Hoje eles pensam, olha só, em ser professor, jornalista, médico, advogado E outras tantas profissões tão ambiciosas quanto suas vontades de alcançá-las É num pedacinho de Brasil que podemos ver essas vidas serem mudadas para melhor E isso é bastante gratificante, tanto para nós que estamos pertinho Quanto para aqueles que vêm de longe compartilhar um pouco de nossa experiência E trazer algo novo para nós também